É mais verdade, né? Ontem o Felipe, goleiro do Flamengo, falou aqui no Globo Esporte pra ele se concentrar melhor, ninguém perturbar ele, o que ele faz? Toalha na cabeça. A ideia não é ruim não, hein? Fala, Chico, eu te contei de ontem, cara. Foi maneiro pra caramba. Pena que você não podia. Ô Chico, faz um favor. Ô Chico! Chico! Chiquinho! Ô Chico! Ei, cadê da toalha? É mais trabalho, né? É, a toalha é livre de alguma situação. É, 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 é!